Beleza, aqui a Carol, mais uma vez, gravando no cemitério com o Adriano, atrás de mim, brigando com a máquina dele. Antes de começar a nossa caça-fantasma, vamos mostrar pra vocês isso daqui, Adriano, que a gente acabou de encontrar. Olha isso, esse túmulo, coisa mais linda. Eu nunca vi o São Jorge mais lindo que esse. Tem até uma grutinha pra acender vela, mas a gente tava comentando. A família que fez isso é sensacional. É, a Budi. Mas olha, a gente percorreu o Consolação, o Araçá, mas igual esse daqui, com certeza não tem. Muito, né? Muito bonito. Até hoje eu também não vi isso daí. Nenhum lugar. Tô encantada, sim. E por incrível que pareça, o Necrópolis de São Paulo não tá tão destruído que nem tá o Araçá. E o Quarta Parada, nem se fala. E o Quarta Parada, sem comentário. Bom, Quarta Parada, eu não sei se eu tenho coragem de ir por enquanto, não. Quarta Parada, pelo que eu andei vendo por aí, Quarta Parada, ele tá bem destruído e, sei lá, né? Acho que com assalto, essas coisas assim, meio tudo de gosto. Mas esse tá bem light, né, Adriano? Sim, super gratuito. A gente, antes de começar a gravar, a gente deu uma geral pra conhecer esse cemitério, que a gente não conhecia. E vamos ver se a gente consegue captar alguma coisa. O que você fez? Vamos ver se a gente consegue captar alguma presença, alguma coisa, né? A gente não gosta de forçar, né, também, né, os espíritos. A gente prefere quando sai espontâneo, que nem aconteceu no Araçá, aquele sussurro, né, que a gente nem... E da saudade de Santo André. É, e aquele barulho esquisitíssimo lá na saudade, lá de Santo André. Aquele lá da saudade, a gente escutou num dia. No Araçá, a gente não percebeu num dia, a gente só percebeu quando a gente tava editando. Mas vamos dar uma olhadinha. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Desce uma olhadinha. Seu visto. Desculpeu em você. Voltando, pessoal. Eu levei um susto à toa, porque eu pisei num galho e eu achei que eu tivesse pisado num gato. E eu tô aguentando o meu amigo tirar só da minha cara. Bom, vamos ver. Tudo muito tranquilo, assim, na verdade, aqui não é um... Depressão minha. Meio tranquilo, assim, não é assustador esse cegitério, não é como os outros. A gente passou por umas coroas dentro. Nós não achamos ainda o Zé do Caixão. A gente nunca acha ninguém, já percebeu? A gente não acha a Naivela, a gente não acha o Zé do Caixão. Vamos entrar aqui? É. E hoje tá um tempo estranho, tá querendo chover. Então, vamos ver se a gente consegue... O que é a gente consegue... Amém. 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 Pessoal, dá uma olhada no que a gente achou aqui. Um galo. Mas não tem o nome da família. Tem só um escrito que tá muito... Não tem nada. Ah não, esse aqui é quem criou tudo. Meu, vai ser muito legal. Eu gostei. Eu gostei do galo. Bem diferente. Olha o tamanho dessa aranha. Olha isso. Putz, grila, não dá pra ver. Tá no cotovelo da mulher. Olha o tamanho. Tá vendo? Ah, tá aí. Eu tava olhando lá em cima. Não, tá aqui no cotovelo dela. Grandona. É, tá bem aqui assim, ó. É que não dá pra ver no vídeo. Enorme. Ah, tá garoando. Só pra embaçar meus óculos. Meus óculos. Eu achei... É um número considerado de estátua de anjos. Já percebeu? Sim, tem bastante mesmo. Ó. Aquele lá que eu fotografei, que tem um anjo caído, né? Lá na... Nossa, não é bonito, hein? Esse daqui é bonito, né? É, o que parece que os mortos não querem conversar com a gente aqui nesse cemitério. Não, tipo, acho que eles estão com raiva porque a gente chegou muito cedo. Eles estão dormindo, claro. Deixa em paz vocês dois. Tem que ter três horas da manhã. Eles são muito chatos. É, tem que vir às três horas da manhã. Tem que ter uma... Tem que ter uma riga aqui. Nossa. Tumba-laca-tumba. Essas cabelinhas... Nossa, essa você tirou do túmulo mesmo. Literalmente. Ai, que droga. A Adriana tá garuando. Muito forte. É, pior que agora tá vendo direto pra câmera. Tá, tá na câmera, no meu óculos, que eu não tô enxergando nada. Que droga. Enquanto isso, na sala de justiça. Onde tá o 44? Eu vi ali 12, acho. Pra lá ou pra lá, Carol? Ah, tá. Então acho que é do outro lado. Ó, 20... Ah, não, mas aqui eu acho que é rua, não é quadro, né? É. Ou é quadro? Ó, 20... Eu acho que é. Então acho que é pra lá. Carol? O que foi? O que foi? Ah, idiota. Tá o quê? Tem vontade de fumar. Ah, e fuma. Aquele senhorzinho tava fumando. Ah, chegamos naquele túmulo gigantesco, de novo. Que eu tirei foto, né? Não mostrei, vamos ver. Do comendador, né? Que eu não mostrei. É, o comendador. Nossa, é muito bonito. Gil, que ele. Ah, é. Oi, é isso. Gigantesco. E aqui, ó. Com licença. Com licença. Tem um busto dele e tem um... Ele deitado em mármore. E esse daqui que eu não sei se é alguém enterrado ou se é só uma homenagem póstuma. Eliana. Eu só dei uma pausa porque eu passei por um rapaz, né? Não queria que ele saísse. Eu vi que o Zé do Cachão tá na quadra 44. A gente tá na 28. Deixa eu dar uma olhadinha nesse daqui. Me chamou atenção. Esse busto. Esse busto. Eu não consegui. Cheio. Deixa eu ver o que que é. Não sei quem é. Olha. Que bom. Nossa senhorinha, né? Olha. Cadê o Tom Adriano? Ih, eu vim por dentro Não tem como eu passar Adriano? Aí não tem como eu passar pra ir Eu tô presa Ai, droga Aqui os corpos, as almas, adeus Mas aqui também Bem menor o vandalismo, viu? Perto do Quarta Parada e do Araçá Tá ótimo esse cemitério E a energia não é tão ruim Que nem a do Araçá A do Araçá é péssima Eu não sei porquê Se isso aconteceu comigo Mas eu me senti muito mal no Araçá E eu fui pra casa Sabe quando parece que ele leva aqueles resíduos Assim, nossa, foi uma tortura pra eu me limpar Ruim, ruim, ruim Esse não, esse tá tranquilo Muito bonito Mas a gente não viu nenhuma manifestação, né Adriano? Por enquanto, pelo menos, tá tudo tranquilo E nem energia pesada Nem energia Esse cemitério é muito, muito tranquilo Exatamente Ele é bem, bem light, assim Pra mim tá igual a Consolação Você quer saber, sabe? Sim Consolação, eu fui cheia de expectativa De espírito, assombração, essas coisas Não aconteceu nada comigo Olha aquele túmulo preto ali Com o anjo em cima, o tamanho dele O que foi, Cedinho? O que você fez? Você queimou Você escuta aí Que barulho foi esse? Ganou Que quadro a gente tá? Não vi, Carol Francisco Costa Pensei ter ouvido alguma coisa Mas acho que foi a equipe da limpeza Parecia que tinha alguém varrendo atrás de mim Ai, olha que bonitinha Olha, Vitelli Nome da família do meu pai Da parte da mãe Bonito Nossa, mas muito bonito esse cemitério Vale uma visita, sim Não por questões sobrenaturais Porque, assim, eu não Não senti muita coisa, assim Tô falando que não tem, lógico Tô falando que eu não senti Mas, nossa Estúmulo aqui Muito bonito Belíssimo Vamos lá Muitas frutinhas, né? O pessoal de verde são funcionários O pessoal de verde são funcionários Chegamos no túmulo do Malufo Da família, né? Olha isso Que espetáculo Muito bonito Muito bem pronto Tchau, tchau 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 E aí 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 E aí